Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Clésia do canal Clésia Plantas e Suculentes. Pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês as minhas epícias popular tapete de rainha. Tenho essa aqui, ó, da florzinha vermelha. Olha o tamanho que está linda, pessoal. Olha o tamanho que está. É enorme, bem grande. As folhas bem grandes também, ó, tem que estar lindas. Muito, muito linda essa daqui. Maravilhosa. Da florzinha vermelha. Olha que graça. Bem grande, pessoal, ó. Essa daqui também é da flor vermelha. Olha o tamanho. Está bem grande também. Linda, 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 linda. Está vendo, pessoal? Maravilhosa. E vai lá embaixo. Perfeita, né? Muito, muito linda. Essa daqui é uma muda que eu fiz uma troquinha. É da folhinha, da florzinha vermelha também, ó. Só que as folhas, diferente. Cada uma delas tem uma folha diferente, está vendo? Essa fica enorme também. Eu já tive dela. E aí, o que que acontece? Uma vez eu tive um ataque de rato em casa. E o rato foi no meu jardim e acabou com as minhas epícias. Essa aqui eu peguei recentemente. Foi uma troquinha que fiz com a amiga. Olha, tem que estar linda. Começando a pegar agora, está vendo? Mas já está bem durinha, já, ó. Está vendo? As folhinhas já estão durinhas. Ela já está bem pega, já. Ela estava murchinha, agora já começou a ficar bonitinha. Essa tem a cor diferente. Todas ficam grandes, pessoal. Todas. Todas dessas ficam com a folha desse tamanho. Olha o tamanho dessa folha. Olha. Está vendo? Todas. Todas elas ficam com a folha desse tamanho. Aí eu tenho essa aqui, ó. Que essa aqui é da florzinha rosa. Só que essa aqui é a única que não fica. Essas outras quatro que eu mostrei, todas ficam com a folha grande. Aí essa aqui não fica, não. Essa aqui é da folha... Não fica tão pequenininha assim, não. Essa aqui é replante que eu fiz. Ela tomou muita chuva e ela começou a apodrecer. E eu perdi bastante dela. Ela estava com a folha bem cheia, pendente também, coisa mais linda. Aí eu deixei na chuva e elas gostam de água, né? Ficar debaixo de uma sombra. As minhas aqui ficam debaixo de um pé de acerola e caju. Então elas pegam tipo um sol filtrado, sabe? Que é o que elas gostam. Aí essa daqui, ó. Ela tomou muita chuva e ela apodreceu. Mas olha o tanque linda também, a folha. Maravilhosa, né? E essas aqui é uma pequena coleção que eu tenho de fitônia. Olha que linda. Cui é cheia, bem cheia. Linda, né? Cada um com seus detalhes de folha também, ó. O tanque é a folha dessa também, tá grande. A cor do tanque tá perfeita. Maravilhosa, né? Olha o tanque linda. Aí já tá até com a florzinha, ó. Uma gracinha. Aí eu tenho essa. Que a folha também é diferente. A cor também, ó. Aí aqui no cantinho, como a muda era menor, quando eu fiz o replante, eu coloquei essa verde. A tanque tá linda também. Perfeita, né? Maravilhosa. Ó. Aí. Bem aqui. Era uma tampa que tucha. É verdinha, cadê? Aí eu peguei e coloquei num cantinho aqui. Aí. Quase que não dava nem pra ver. Aí agora ela tá desenvolvendo. Tá linda. Magnífica, né? Eu sou apaixonada nessas fitônia também. E tem tantas, né? Tem uma coleção perfeita de fitônia. Eu ainda quero adquirir, pessoal. Eu acho muito lindas. E tenho essa aqui também, ó. Aí. A gente olhando assim, aparentemente parece tudo igual, né? Falar, mas parece tudo ser tudo igual. Mas não é não. Elas são diferentes, ó. Olha essa aqui, a cor dela. Tá vendo? Aí ela aqui, ela é um verde bem mais clara. Olha só que é linda. Aí tem ela com as cores mais fluorescentes. Eu já tava vendo um vídeo daquele Samuel. Ele mostrando um... uma coleção perfeita de fitônia. Muito linda, né? Eu só tenho essas quatro espécies. Que é essa branca, essa rosa. Porém, quase todas são rosas. Aí eu plantei juntas, porque quando eu fiz a troquinha, eu ganhei as mudas. Bem pequena, né? Aí eu fui, coloquei tudo numa cuia só. Ó, a cor da folha dessa. Que linda. Muito perfeita, né? Magnífica. Esses buracos aqui, dessa aqui, foi mudinha que eu tirei. Pra amiga. Aí. Então é isso, pessoal. É um vídeo bem pequeno. Que eu tô mostrando pra vocês só minha coleção de fitônia. E uma pequena coleção que eu tenho de epícia, né? Que é tapete de rainha. Espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Peço que vocês inscrevam no canal. Deixem seu like. Compartilhem esse vídeo com pessoas que gostam de suculenta. Fiquem com Deus. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigada. E até o próximo vídeo.